Música Fala aí galerinha do youtube, beleza? Pig na área, bem vindos todos a mais um vídeo E hoje estamos para mais um vídeo de mostrando texturas E hoje estamos com a textura mais épica que eu já vi para 0.13 né Que é a Shaders Que é da Reality Revolves 2.0 galera Para mim é mais realista e que assim não fica tão bugado Por causa daquela tal KMP Shaders né Que eu fiquei testando lá e ficou muito bugado Tipo, eu estava com tudo no mínimo, você está ligado? E ficava bugando, pá Então assim, essa aqui é bem melhor, ela é muito mais levinha Mas hoje eu vou avisando que não pegue em qualquer celular Não é que nem aquela Evil Shaders que eu trouxe em outro vídeo meu Então hoje eu vou avisando logo isso, beleza? Tipo, um celular, tipo, acho que eu peguei um celular Tá ligado? Sem estar gravando, com tudo no mínimo e pá Então aí eu acho que você vai conseguir jogar de buenas Mas mesmo assim, não vai ficar aquela gameplay suave Se você tiver um celular ruim Mas se você tiver um celular bom assim, que nem o meu Aí sim, acho que vai ficar melhor para você jogar, beleza? Você pode ver assim, percebido pelo céu, cara O céu ficou muito realista e não ficou lag Vocês podem ver aqui que não está bugando para mim E assim, olha lá o sol e tal Fica esse efeito que tipo, você está olhando assim de lado, tá ligado? Fica pequeno Aí você mira no sol e fica grande Então isso é bem legal, né? Não entendi bem se o bagulho tipo, está pequeno e fica grande Mas deve ser alguma coisa aí da vida real, galera Outra coisa Foi a água, galera O movimento da água Vocês podem perceber que é bem realista, galera Olha só que top Mano, olha isso, mano Você está ligado? A sombra dos blocos também, que eu estou percebendo aqui Que isso nem tinha notado das shaders, né? Também, obviamente, né? Tem o movimento das folhas Mas eu vou avisando que não são todas Inclusive, não são as flores também que se movem E não, não é Tinha uma outra shaders que eu tinha instalado aí Que a porta ficava se movendo que nem uma flor Mas não é essa aqui não, né? E assim, as flores, as árvores estavam se mexendo Mas é muito lento Então esse é o único porém Dessas shaders, né? Porque se tiver um vídeo que a câmera fica vendo muito rápido Você nem vai notar direito que você está com shaders Mas fora isso, está muito bom Essas shaders E o mais top, galera Que tem meio que a sombra dos bichos Tipo, da sua mesma sombra Como assim, galera? Eu vou pegar um bicho aqui Sei lá, mano Acho que aqui não tem... Tem sim O porco, mano Olha só isso Acho que aqui na neve não dá pra ver Deixa eu tentar num bioma que não tenha neve Num bioma que não tenha neve Ali, mano Olha isso, velho A sombra do porco, velho E até com a tua Com a tua sombra, tá ligado? Olha isso, mano Tá ligado? É muito top, galera Essa shaders é muito top, né? E é uma das mais realistas que eu tenho O próprio nome é reality, né? Que significa realismo Realidade Sei lá, né? Mas é muito top E o download vai estar na descrição Se vocês estarem baixando aí Beleza? É muito top Então, galera Muita gente reclamou também Daquele vídeo De eu mostrar Do como é que se instala as texturas E calma, galera Calma Eu vou fazer um outro vídeo Explicando melhorzinho Mas esse vídeo assim Eu só queria mesmo Tipo, é mostrar pra vocês Qual que é a shaders Que eu uso Que ela é muito boa E eu vou ensinar depois Como é que vocês vão estar ativando Pra usar ela, tá ligado? Pra você botar ela no seu jogo, galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Eu não vou trocar a câmera Não vou botar pra ela ficar olhando pra mim Porque isso demora muito Eu tô sem o meu controle Porque ele tá sem pilha, galera Eu tenho que comprar as pilhas Então, né? Quando eu comprar O controle volta Mas até lá, né? Que se fosse com o controle Eu apertava um botãozinho aqui E pá Que já virava a camerazinha, né? Isso é muito chato Mas, enfim Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Caso vocês tenham curtido O like favorito Vambora pegar 20 likes Nesse vídeo aí 20 likes eu libero O download Tipo, do Minecraft mesmo